é eu postei uma íncron então esse vídeo aqui é mais pra ver mesmo se vai funcionar mas também é tem um depois do John Dewey que é um hacker do roblox tem também a Jane Dewey que eu acho que é a terceira usuário do roblox então vamos ver vamos ver também ó data de entrada 27 mesma coisa que o John Dewey a roupa é diferente meio ó e cara o zero o zero amigos e essa aqui eu não adiciono não galera essa aqui eu não vou adicionar não e é isso essa aqui eu não adiciono não cara tá louco não basta um John Dewey aqui eu vou adicionar mas ainda ninguém comentou lá ADD John Dewey naquele vídeo no outro vídeo isso aqui também pode ser ADD John Dewey não Jane Dewey tá eu não vou não vou não vou isso aqui eu não vou não vou adicionar em amigo não Gear Book of One tá tá S 응 Mbema de vídeo do jogador B1, 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 B1 e B1 de R1, B1, B1 there's a B1, B1, B1 e B1 e B1, B1, B1 E B1 e B1 E B2 do B1 E B1 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 E B1, B1 E B5, B1 B1-G, B1, B1 B1, B1 D1. E B1 B1, B1, B1 E B1 E B1 B1 B1, B1, B1 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 O que é isso? Tá Tá, любo B1, B1 B1 B1, B1 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 tá bom e onde o blog este todos Que isso Tá falando Logs Esteves Plataform Iver B1, 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 B1 Tá falando Alguma coisa de algum código aqui Esse B1, B1, B1 Algum código, cara Eita, nós Peraí Meu Deus do céu Animação de avatar Eu quero ver que tem tudo Não, tem nada Adesivos Não, tô falando de Animações Tem que ter tudo, né Por favor, não hackei meu vídeo, não, cara E é isso, galera Isso aqui foi mais pra Pestar mesmo É O É É A incro Se vai dar certo mesmo Mas Deu certo Tem algum vídeo aí que eu já postei E deu certo Mais Melhor a gente testar Né Então O que isso aqui tem a ver Meu Deus O que isso aqui tem a ver com O O Isso aqui tem a ver com Dane Do Faz sentido Deu colocar Dane Do Ai Ai O que eu ia saber Esquece Tchau, galera Deixa eu ler This video E Tchau